Salve galera de Unigame na área, mais vídeo pra vocês aqui no Caos Embaixados Online E hoje tamo logo com as Porsche Boxster, mano Aqui o Davi e o Beco, dá um salve aí pessoal E aí, tranquilo? E aí, mano, hoje vamos fazer um super rachão aqui das Porsche, mano Tem uma preta, tem a nossa roxa e tem a verde, mano A gente vai lá na zona rural fazer esse rolezão bem legal Bora lá pessoal, vambora? Bora, vambora Pessoal, todo mundo já entrou Vamos lá, bora, bora Já bota pra acelerar os carros já, mano Cadê? Deixa eu aqui ligar meu carro Aê, bora Vamos indo, vamos indo, mano Cadê vocês? Bora, mano Bora acelerar as Porsche Que agora vai ser aqueles rolezão bem top, mano Vamos lá Cara, tô vendo alguma coisa atrás de nós, hein, véi Será que tem alguma coisa mesmo, mano? Eita, tem uma viatura ali, ó Ixi, os caras tá comendo a viatura, véi Ixi, os caras tá comendo a viatura Ixi, eu vou correr também Eita, véi, vou correr, vou correr, véi É logo uma viatura ali, mano Eita, logo de camara, ó Ó lá, véi, vou correr, mano Vou correr, véi Ixi, eu vou vim já pra cá Ó, já vou aqui acelerar tudo Ixi, mano, acelera, acelera Eita, comando, ó Vixe, véi Corri de uma viatura e eu pareci em outra Eita, deixa eu ligar que eu pisco alerta aqui Eita, mano Será que meus amigos também vai coisar, mano? Olha lá Ixi, a viatura colou, ó Eita Opa, senhor Bom dia Bom dia Bom dia Desce do veículo Desce do veículo Beleza, senhor Vou descer, senhor Pois não, senhor Atrás do carro aqui, ó Atrás do carro Beleza, senhor Tranquilo Beleza Atrás do carro aqui, senhor Beleza Ele está aqui, você Beleza, pode avisar aí, senhor Tá, tá tranquilo Oi, pois não Abordagem padrão Beleza, senhor Abordagem aí Eita, pega, senhor Pra que isso tudo aí, senhor De comando aí, senhor É que a gente está investigando um cara de poste, sabe Tem quase essa poste aqui Ixi, sério, senhor Que isso Nem conheço Nunca nem vi Aham, tô ligado Deu os documentos aí Documentos Ixi, ó Documentos Tá aqui, senhor Pode pegar Anote a porra, galera Ixi, velho Será que Ixi, mano Eita Era logo As viaturas vindo atrás de nós, mano Você viu, velho Ixi, era logo Esse camarada aí, velho Será que os caras vão falar Que nós estávamos dando fuga Opa Oi, senhor Pois não Daqui os documentos Daqui os documentos Beleza, senhor Beleza, senhor Obrigado, senhor E aí, senhor Tô pronto pra acelerar a minha Porsche Calma aí, ó Eu recebi ali Uma denúncia Do policial do Camaro Ali Você tava correndo Eita, eu sabia, senhor Sabia que esse calabres Ia dedurar a nós, senhor Beleza, senhor E aí, senhor Qual campo acendimento agora, senhor Tá preso Você e seu carro Ixi Só eu, senhor Ah, senhor Tem que colocar ali Em cima do guiche ali, senhor Tem uma multa de 500 mil 500 mil? O que, senhor Tá doido? Tá doido real na carteira, senhor Toma aí, ó Toma aí Beleza Ixi, cara E agora, hein Deixa eu aqui falar Pupu, Davi, mano E aí, Davi E aí, ô Bebe E agora, velho Os caras me prender Os caras Será que os caras Vai prender vocês também Será que os caras Vai deixar passar, velho Agora, aí, velho Ixi, chegou ele Beleza Beleza Ixi, velho Agora, hein, mano Eita, mano E agora, velho Bota no guincho aí Beleza, eu vou colocar no guincho aqui, senhor Ixi, eu vou colocar no guincho, mano Ó Não vou colocar nada Eu vou colocar nada Eu vou lá dar fuga, velho Vou logo dar fuga, velho Ai, vocês não vão pegar, não Vocês não vão pegar, não Moleque E agora começou essa super mega fuga, mano Eita, velho E agora, velho Se os meus amigos também Será que vai correr, mano? Será que vai correr todo mundo, velho? Olha lá Bora, bora Ixi, mano E agora, velho Tá vindo os caras Tá vindo os caras, mano Eita, mano E agora, pessoal O que que eu vou fazer, velho Mano, eu vou subir aqui Vou subir aqui, velho Ó Sobe, 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 sobe Ixi, mano Pior que o carro tá aqui na minha cola, velho Olha o tanto, mano Tá doido, velho Nossa Passei por... Nossa Olha o tanto Eita poxa, mano Se liga, pessoal Mano Viu força tática Viu todo mundo Eu vou ter que aumentar a suspensão do meu carro Senão a gente não vai conseguir, mano Ó Bora, bora Acelera, acelera Mano Ixi, que aqui tá difícil demais, velho Ô Ô Ô Ô Ixi, cá Ixi, vou rodar Vou rodar Ô Ô Ô Ô Ixi, agora deu ruim Eita, agora deu ruim Agora deu ruim Ô 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 Ixi, mano Opa Ixi, capotou Ah Não, 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 não Opa Acelera, acelera, acelera Vai poste, vai poste, vai poste Boa, velho Boa Vamos lá, vamos lá Olha Passou direto Meu amigo Tá difícil demais, mano Opa Ixi, mano Olha o guicho, velho Olha o guicho aqui, mano Ah Esse guicho aqui não vai pegar, não, hein Não vai pegar, não Bora, bora Davi, vai, Davi, vai, Davi Bora, bora Mano, já sei o que eu vou fazer, velho Já sei o que eu vou fazer, mano Ó Choque, choque Ixi, mano Ixi, até, ó Tem logo o Camaro lá que a gente tava fugindo, mano Eita, velho E agora, mano Olha lá, ó Olha o Camaro vindo Cara, o Camaro tá andando demais, velho Vou tentar se perder ele Por aqui, ó Freia, 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 freia Ah, no freio Ô, mano Nossa, mano Opa, acelera, acelera, acelera Ah, mano Vai, carro Vai, carro Opa Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Acelera Vixe Vixe, mano, acelera Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, 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 mano Vixe, baixo, 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 baixo Boa Passamos por cima Por baixo, mano Ia falar por cima Eita, boneca Agora vou acelerar, mano Agora vou acelerar Cadê, cadê? Vixe, o pior com os caras já tá tudo na minha cola, mano Eita, essa fuga aqui Vai ser da uma mais difícil que a gente vai conseguir Olha o que eu vou fazer, moleque, ó Mano, vou... Eita, acabou de ir sem querer Opa Bora, 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 bora Aqui dentro, aqui dentro Aqui dentro, aqui dentro Opa Vixe, 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 mano Bora, 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 bora Olê 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 Ah, mano, e agora, velho Bora, 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 bora Opa, já tá, viu? Já tem mais um, já tem mais um Ixi, mano Cara, que difícil, velho Mano, tá difícil, pessoal Eu não sei o que que eu vou fazer, mano Opa Ixi, mano Ah, velho Eita, mano Opa Bora, bora, bora Pra cá, vamos pra cá Que tá tendo muita viatura, velho Deixa eu ver Ixi, mano, tá vindo lá, tá vindo lá Vou tentar bugar lá de novo, hein Vou ir lá de novo, hein Vamos ver se eu consigo bugar o pessoal lá, mano Ó, vamos vir pra cá Vamos vir pra lá Ó Ixi, cara, essa porta não tá andando, né, pessoal Eu acho que vou ter que apelar pra fuga ali, monstro, hein Ó, vamos ver Deixa eu olhar pra trás Ixi, mano, pra que esse pessoal tá vindo tudo, mano Será que vai travar? Ah, velho E agora, mano Vou tentar Deixa eu ver Aqui eu vou tentar Aqui eu vou tentar Deixa eu ver Eita, nossa Ô Ixi, mano Acelere, 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 acelere Ixi Da ré, 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 mano Boa Ê Ô Epa Vixe, mano Tá difícil, velho Tá doido, mano Olha o tanto de viat... Opa Quase que eu bati, velho Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Ixi, mano, e agora? Ô, já sei, já sei, já sei Vou fazer isso aqui, ó Epa Bora Ó Vou ver aqui agora Ó, só andando em círculo Nossa, mano Olha Passou direto Então, mano Será que vai dar certo isso aqui, velho? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eita Deu ruim Eita, agora deu ruim Mas vamos Acelere, acelere, acelere Ô, ô, ô Opa Consegui Sai, mano Ixi, velho Consegui Ô, ô, ô Opa Vou tentar bugar, velho Vou tentar bugar, ó Olha o tanto de viatura, mano Ixi, velho Isso aqui tá difícil Vai Bora Vamos bugar, velho Bora bugar Vamos ver Eita, meu Deus Agora deu ruim Epa Bora, bora, bora Acelera Ixi, velho O negócio tá difícil, mano Olha o tanto de viatura, velho Correndo atrás da Porsche Caramba, mano O que que eu vou fazer, velho? Vai capotar a Porsche, velho Eita Opa Opa Olhe Ixi, mano Que difícil, velho Tá doido, mano E agora? Vamos ver Deixa eu aumentar a suspensão Deixa eu olhar pra trás Cara, eu tenho que tentar me esconder por aqui, pessoal Ó Ixi, mano Ó Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Opa Tô virando igual caminhão Ó Ixi, mano Ah, velho Tá tendo, mano Tá muito a viatura, pessoal Aqui tá difícil, mano A Porsche não anda, velho Parece que tá com gasolina velha Eita Nossa Eita Ixi, dono Olhe Ah, que difícil, mano Acelera a Porsche Vamos que vamos Vamos que vamos Que a gente consegue Ixi, mano Beleza Vamos esconder agora, velho Opa Freia, freia, freia Bora, bora, bora Ó Acelerar aqui agora Será que alguém me viu? Será que alguém me viu? Ixi, mano Ó Bora, 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 bora Bora, bora Freia, 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 freia Freia Beleza, beleza Vai, 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 vai Mano, vai, mano Vai, mano Acelera Acelera, acelera Ó Vamos ver agora Vamos ver agora, moleque Vamos ver agora Vamos ver agora Opa Ah, mano Ixi Passei, moleque Passei, passei Opa Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Ixi, ixi Deu ruim Eita, 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 deu ruim Ai, meu Deus Ixi, mano Ixi, deu ruim Deu ruim Deu ruim Opa Acelera, mano Acelera, meu Acelera Bora, bora, bora Ixi, mano Agora deu ruim Agora deu ruim, moleque Acelera, acelera Bora, bora, bora Bora, bora mano, bora, véi vixi, opa, freia agora acelera vixi, será que alguém tá aqui, véi será que alguém tá aqui, mano bora, 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 opa, freia vixi, véi, agora mano ah, mano, que ruim véi, vixi, agora vai dar ruim vixi, mano já tá as ventas e tudo aqui, véi agora, mano, vixi, vou ter que ir vou ter que usar o círculo aqui, ó bora, bora, vira pra cá vira pra lá aí eu viro pra cá vixi, véi, agora vixi, ó, vixi, cara, já tá ali, já tá ali, mano e agora, pessoal e agora, mano, vou favela, véi, é a única forma ó, vou favela freia, freia beleza, vamos favela, vamos favela vamos favela, vamos favela, ó agora é a nossa última chance, hein nossa última chance ó tem que, mano, tem que entrar aqui, véi, tem que entrar aqui ó vamos ver agora será que tô aqui atrás de mim, véi? vixi, véi, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem ó vixi, mano, vixi, deu ruim eita, deu ruim vixi, deu ruim aí, senhor vixi, já era, véi ah, mano aí, senhor, me rede, senhor, me rede, senhor tá bom, tá bom agora, perdi, senhor, perdi, senhor, perdi, senhor perdi ah, mano, e agora, véi oi, senhor beleza, eu vou entrar, senhor, vou entrar, senhor ae, vocês é tudo pra ação, hein vocês é tudo pra ação ah, véi, já era, mano os caras pegou nós no último momento que a gente ia tentar ir da fuga na favela então é isso aí, pessoal vou ficando por aqui valeu, tamo junto é nóis